O Portal Muna que huelan quinta la cama Toco me em pelo que em va Toco me em pelo que em va Toco me em pelo que em va Mano cuidado Pose cuidado What's up cuidado? Un pelo que piti Que no baje vinti Cuanto me quiti Un hueque piti Yo van un jipiti Un jipiti Un jipiti Voy a go tombella with a shet Ombrella with a shet Voy a go tombella with a shet Ombrella with a shet Pequicota Coto rinota Ocule choca Mamala quinona Agora estou nervoso Estou nervoso mesmo Malu Dois Mariabuea Você também estava Estou mou que em aquela Viva a cuela 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 Viva a manu que temanto Viva a cuela Escu manto Que usa merezura A la juma vente com Esa maquela Manifatat decree Quiero Viva a cuela Te guanile Byna Viva a cuela 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 L 對 Mama da quinona Alô, sai daqui Você sentas aqui? Alô, você levanta e dança Levanta e dança Você levanta e dança Mano, levanta e dança Bata 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 1 Vai 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 Um Pela Wiresel Um Pela Wiresel Bekikota Koto Ginota Konkure Soka Mamala Quinona Um Pela Wiresel Bekikota Koto Ginota Konkure Soka Mamala Quinona Mule 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 Mule